E aí, Headbanger. Estou aqui com a banda Panzer. A gente está aqui no Sesc, em São Paulo. Os caras fizeram a apresentação hoje. O primeiro show de lançamento do álbum novo, Resistance. E eu vou conversar com a banda rapidamente. Eles vão falar sobre esse show, sobre os 25 anos, esse álbum novo. E contar um pouco aí das expectativas ainda para esse segundo semestre de 2016. E se tiver algum projeto para 2017, a gente vai aproveitar e conversar também. Edson, é um prazer conversar com vocês. Conta para a gente um pouquinho o seguinte. 25 anos, o álbum novo tem o nome Resistance. Tem alguma coisa a ver? Tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Fala para a gente aí um pouquinho sobre isso. Justamente isso, cara. Resistance é a palavra que define o que a gente viveu esses 25 anos resistindo e para manter a bandeira da banda em pé, entendeu? E, de certa forma, é uma homenagem para todas as outras bandas que estão resistindo também, entendeu? E para manter a chama viva, né? E assim, hoje a gente tem uma realidade de cenário. Que anos 90, quando vocês começaram, era uma coisa. Os anos 2000. Agora a gente já está em 2016. Qual a análise que vocês fazem, o que você, assim, no caso, faz em relação àquela época quando vocês começaram, o que era bom, mas o que era ruim. E hoje o que você analisa é o seguinte. Poxa, hoje o que a gente tem de bom? O que a gente talvez não está legal nesse momento e precisa melhorar? É bem simples, cara. Tem duas... A comparação é bem simples. Na parte de tecnologia, hoje é muito mais fácil de gravar, de se tirar som, de divulgar a banda. E na época já era bem mais precário, né? Os anos 90 foi um momento de transição da tecnologia dos anos 80 para a coisa mais moderna. E a gente caiu exatamente naquele momento. Então era tudo muito estranho, até para os próprios técnicos. Só que, cara, a gente ia tocar para casa cheia e tinha muitos bares. A galera saía à noite, as pessoas saiam à noite para ver pessoas e ver bandas. E hoje em dia já não é tanto assim, né? Não é nem uma questão do metal, é uma questão social mesmo. As pessoas ficam mais em casa e não saem tanto. Então deu uma modificada nesse sentido.